Cereal Express. Mais agilidade e economia. O Grupo Cereal conta com uma vasta frota de veículos para atender demandas específicas de cada setor. Com isso, se um colaborador precisa entregar algum documento na unidade de Montevideo, ele consegue facilmente utilizando um dos veículos de nossa frota. Mas hoje, vários setores têm diferentes demandas. Por isso, no mesmo dia, podem haver três setores distintos que precisam levar ou trazer algo de alguma das nossas unidades armazenadoras ou destinos. Pensando em otimizar nossa gestão e reduzir custos, criamos o Cereal Express. Com essa ferramenta, todos os colaboradores poderão interagir por e-mail ou WhatsApp, trocando informações sobre o dia e horário de viagens para outra unidade armazenadora ou destino. Assim, todo setor que tiver demandas para aquele local pode aproveitar o veículo em trânsito naquele dia. Desta maneira, otimizamos nosso tempo e nossos recursos. Além disso, enviaremos semanalmente dicas de postos de combustíveis, mais em conta e qual tipo de combustível escolher, álcool ou gasolina. Cereal Express. Uma maneira fácil de otimizar seu tempo e economizar.